Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4. E se existe um vilão que Vegeta tem ódio mortal, esse vilão se chama Frieza. Mas você sabia que esse ódio tem toda uma história por trás? Exatamente! Vegeta acumula esse rancor por Frieza desde muito cedo. E fica comigo nesse vídeo que você entenderá. Mas antes, como sempre, já vai deixando aquele like no começo do vídeo pra fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí. Galera, sem dúvidas, Frieza foi o vilão que mais aterrorizou a vida dos guerreiros Z. Matou Kuririn, matou Vegeta e deu um baita trabalho a Goku. Foi a Terra em busca de vingança duas vezes. E seu sonho, assim como o de Vegeta, é um dia superar os poderes de Goku. Mas como vimos em Dragon Ball Super, ele acabou se tornando um aliado para combater aí os guerreiros mais poderosos do torneio do poder. Aconteceu o seguinte. Quando faltava poucas horas para o grande combate acontecer, o Universo 7 tinha apenas nove lutadores. E faltava mais um para completar a equipe. É então que Goku tem uma ideia que assustou a todos, principalmente Kuririn, de convidar Frieza a lutar com eles. O que deixou aí todo mundo aterrorizado pela burrice de Goku naquele momento. Mas depois eles viram que não tinha outra saída. Ou era Frieza, ou era ninguém. Bom, como sabemos, o Universo 7 ganhou. E Frieza passou a ter um certo respeito por parte dos guerreiros Z. Já que sem ele no torneio, talvez a vitória não seria possível. E Frieza, sem dúvidas, foi de grande utilidade. Porém, mesmo depois de Frieza ter ajudado, Vegeta ainda guardava um ódio mortal do vilão. E isso foi mostrado em vários momentos do anime. Inclusive, no filme Dragon Ball Super Broly, quando Whis pergunta a Vegeta por que ele queria ficar muito mais forte. Vegeta rapidamente diz que queria por causa do Frieza. Já que ele odiou a ideia de Goku permitir que Frieza ressuscitasse. E também no filme O Renascimento de Frieza, se não fosse Goku, Vegeta teria matado o vilão. O que mostra que, aparentemente, o ódio que Vegeta sentia por Goku, parece que foi transferido automaticamente pra Frieza. Pois bem, talvez a resposta mais rápida pra essa pergunta seria... Augusto, Vegeta odeia Frieza porque ele é um vilão. Mas galera, não é só isso. A resposta tem um peso sentimental. E toda uma história por trás. Que começa desde que Vegeta era uma pequena criança. Sim, meus amigos. Vocês lembram que, no próprio filme Dragon Ball Super Broly, Vegeta foi um dos poucos Saiyajins que sobreviveram à explosão do seu planeta? Pois bem, nessa época, o que Frieza espalhou foi que o planeta teria sido atingido por um asteroide. Que, por sinal, foi uma mentira bem mal contada. Que, inclusive, Vegeta acreditou até sua idade adulta. E é interessante dizer que, por mais que Frieza tinha medo da revolta dos Saiyajins, ele via Vegeta como um guerreiro diferenciado. E que até mesmo tinha características parecidas com a de Frieza. Como sarcasmo e uma bela dose de crueldade. Frieza via Vegeta como um aliado útil. Mas o príncipe dos Saiyajins não gostava muito bem da ideia. Já que ele foi criado para liderar. E não para ser liderado. Vegeta viveu muitos anos obedecendo as ordens de Frieza. Mas sempre pensando em como iria dar a volta por cima. Já que o seu orgulho de Saiyajin não permitia que ele fosse mandado. Até que surgiu a ideia em Vegeta de usar as esferas do dragão e assim poder ter a vida eterna. E com isso, poder enfrentar Frieza e principalmente Goku. Mal sabia Vegeta que, com a vida eterna, ele não morreria. Mas também não venceria lutando com guerreiros mais fortes. O que faz com que esse desejo não tenha lógica alguma. O ódio de Vegeta por Frieza foi evoluindo desde moleque. Mas o que foi a gota d'água para ele, aconteceu em dois momentos da série. O primeiro momento foi quando Dodoria conta a Vegeta a verdade sobre a destruição de seu planeta. Dizendo que não foi um asteroide o motivo da destruição. Mas sim, Frieza. Por mais que Vegeta naquele momento tenha se mostrado não ligar para isso. Mais para frente, depois de ser brutalmente massacrado por Frieza. Conta a Goku a real história dos Saiyajins. E mais, pede humilhantemente a Goku que derrote Frieza em uma das cinas mais chocantes da saga. Por favor, mate-o com suas mãos de Saiyajin. Concluindo, Vegeta odeia Frieza não só porque ele é um cruel vilão. Até porque Vegeta nem liga para isso. Mas sim porque Frieza o enganou por longos anos. E fez Vegeta de escravo e pior, o massacrou e também o matou da forma mais cruel possível. E desde essa época, Vegeta guarda rancor de Frieza. Inclusive, o ódio que Vegeta sente por Frieza é muito maior que o ódio que ele sente por Goku. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Conta aí, o que você acha sobre o assunto? E se você tem outros argumentos que mostram o porquê Vegeta odeia tanto Frieza, deixa aqui nos comentários, beleza? E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!